Cinderela Oh, oh Cinderela És a tala dos ratinhos, sapatinhos de cristal Oh, oh Cinderela Vem viver a tua história verdadeira Porque agora, Cinderela, não há gatas por alheiras Cinderela, Cinderela, vem viver este momento O teu príncipe encantado é um jovem deste tempo Cinderela, Cinderela, a tua história fantasia Eu vou ter de manhã à noite é o nascido novo dia Oh, oh Cinderela És a tala dos ratinhos, sapatinhos de cristal Oh, oh Cinderela Vem viver a tua história verdadeira Porque agora, Cinderela, não há gatas por alheiras Cinderela, Cinderela, vem ao baile, vem dançar Não precisas carruagem e em cavalos a puxar Cinderela, Cinderela, não te prendas na ilusão Porque agora não há fadas nem varinhas de condão Oh, oh Cinderela És a tala dos ratinhos, sapatinhos de cristal Oh, oh Cinderela Vem viver a tua história verdadeira Porque agora, Cinderela, não há gatas por alheiras Oh, oh Cinderela Oh, oh Cinderela És a tala dos ratinhos, sapatinhos de cristal Oh, oh Cinderela Vem viver a tua história verdadeira Porque agora, Cinderela, não há gatas por alheiras